E iniciamos assim mais um programa, o Salmo do Dia. E o Salmo de hoje é o Salmo 79, 80, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do Homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dá-nos vida e louvaremos o vosso nome. Dá-nos vida e louvaremos o vosso nome. O salmista nos ajuda hoje a reconhecer que é Deus que sempre toma iniciativa. A iniciativa de vir ao nosso encontro. Porque na verdade, aquele que ama mais é sempre aquele que toma iniciativa em qualquer relacionamento. E é Deus que nos ama mais. Por isso Jesus vai dizer no Evangelho, não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi. É Deus que sempre nos dá a salvação, nos dá a sua graça, nos dá a sua proteção, nos concede a sua presença. É Ele que sempre toma a iniciativa. Mas é necessário que reconheçamos as iniciativas de amor, de bondade que Deus tem para conosco. Para fazermos aquilo que o salmista diz. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. O louvor começa com uma atitude de guardar na memória do coração. Todas as iniciativas de Deus ao nosso encontro. À medida que nós exercitamos a memória do coração, reconhecendo cada bondade, cada manifestação do amor, reconhecendo que Deus está sempre a providenciar, a nos proteger, a nos guiar. Um coração grato, ele tem sempre nos lábios palavras de louvor e de gratidão. Mas essa gratidão pode se desenvolver para muito mais do que o louvor nos lábios. Para aquela gratidão que se manifesta pela obediência dos mandamentos. A gratidão que se manifesta pela fidelidade à missão que Deus nos confiou. Que no dia de hoje o nosso coração esteja atento a tudo de bom que Deus faz conosco. E que esse reconhecimento gere no nosso coração a verdadeira e autêntica gratidão. E assim nós concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofa do Salmo 79, 80 que diz Pousai a mão sobre o vosso protegido, o Filho do homem que escolhestes para vós. E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus. Dai-nos vida e louvaremos o vosso nome. Amém.